Tchop 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 tcha Tá combinado Oi, vem aqui, ó Ludovico! Aqui, esse... Ludovico! Ai, pessoal, na hora oportuna, sabia? A gente tá lendo umas cartas que chegaram aqui no quintal Uma mais linda, maravilhosa... Pois então, espetacular do que a outra tem uma que tem até coração, mas eu vou mostrar daqui a pouco, Ludovica. Então eu mostro já, eu mostro já, eu mostro já. Olha, essa aqui quem mandou foi o Caio, o Caio Camilote Borges, de São Carlos. E disse assim, olha na carta. Camilote, que lindo. E disse, eu gosto de vocês e de todo o quintal. Obrigado, Caio. Sutil, sintético e preciso. E olha o desenho que ele fez. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tadá! É lindo, é lindo. Tadá uma minhoquinha. Parece uma grande festa. Que legal, você está gostando. Que bonito. Obrigado, Caio. Ah, é tão bonito. E esse daqui então? Esse é da Lívia Neto Mancini. Ela mora em Marília, São Paulo. Ela fala assim, queridos amigos do quintal da cultura, eu me chamo Lívia. Eu gosto muito de vocês. Vocês são muito legais. Ah! Adoro, que bonitinho. Agora, legal mesmo, mesmo, é o desenho espetacular. Tudo de bom nessa vida. Olha, eu adorei teu coração. Olha aí, você na roda. Cuidado com essa roda, Doroteca. Você vai sair rodando de pouco. Eu não tenho problema com essa roda. Eu não caio na roda, mas eu não caí. Você entrou na roda, Caio. Você tenta segurar a roda uma vez que ela cai. Bom, cuidado. Lindo, obrigado. É você, Ludovic. Eu vou levar isso embora, olha só. Essa aqui, quem mandou foi a Bruna Pereira Paz, que é de São Bernardo do Campo. E disse assim, olha. Olá, pessoal do quintal. Olá, Bruna. Sou a Bruna Paz, tenho sete anos, e assisto vocês todos os dias à tarde, depois que eu chego da escola. Adoro vocês de coração. Um abração para Doroteia, Filomena, Ludovico, Teobaldo e Osório. Obrigado, Bruna. Um abração para você também. E olha o desenho que a Bruna mandou. Tadá! Que coisa mais linda. Olha o cabelo do Teobaldo. Que bonito. Olha o topete invisível do Osório. Eu ia falar isso. Caramba, parece que ele passou um gel invisível. Tá, tá com um gel, ele tá com um movimento, um franjão. Ficou bom? Ficou bom? Muito bem. Ai, eu queria tanto, tanto que você escrevesse, claro, se você quiser. Seria bom, é. Se tiver tempo também. É claro, se não tiver ocupado. Se tiver feito lição de casa. Se for o caso, você pode pegar agora um papel e uma caneta, um lápis, e anotar o endereço que a gente vai passar. Anota o endereço, olha, é assim. Quintal da Cultura. Caixa Postal. 11 544. CEP. 050 36. 900. São Paulo. SP. Isso. Agora, se você não quiser escrever uma carta... Com lápis, papel, assim. É, não tem. Tem outro jeito, tem outro jeito. Tem, porque você de repente também pode entrar no site e deixar um recado lá pra gente, porque dá pra deixar recado. É verdade. Anote o endereço do site. Isso. É quintaldacultura.com.br. Quintaldacultura.com.br. Aí, agora, uma terceira opção. São várias. Nossa, hoje tá demais. Incrível. Se você quiser ver pessoalmente e apertar a gente... Então, vira até aqui e brincar com a gente. Tem um endereço pra poder vir até aqui. Anota, anota. É só escrever pra esse lugar aqui, ó. plateiaquintal, arroba, tvcultura.com.br. É, repetindo, né? Plateiaquintal, arroba, tvcultura.com.br. Olha, você vem aqui, ó. Não, não, não. Pessoal, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Tchau, até já. Ai, como é o ovo, como é o ovo. Não aperta. Tá combinado.